Música Música O que é que é que é que é que é o carro? Obrigado. 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 Sim. E o que o preço está começando agora? Sim, isso é diferente. R$ 23,00. R$ 28,00. Isso é um pequeno trabalho, né? Sim, isso é um pequeno. Um pequeno pequeno. R$ 23,00. E isso é um problema que não é? Não, não. Sim, isso é um pequeno. Não tem nada de ver, mas não tem nada de ver. Isso é um pequeno. E agora, eu vou colocar aqui. Esse é um pequeno. Você tem um pequeno de vermelho? É um pequeno de vermelho? É um pequeno de vermelho. É um pequeno de vermelho. É um pequeno de vermelho. É uma pequeno É um pequeno de vermelho para mim. Sim, devem ter espaço. É um pequeno de vermelho. Isso aqui é white, não se parece o azul. Olha o azul, então aqui não se mostrou? Não é assim, não é? Não é assim? É assim. Não é assim, não é assim. Esse tipo de branco está assim, é assim. Não, eu nunca estava vueindo ver o peso ou outras coisas da família. É demoração que o senhor se mostrou aqui. Pense que você já tem. Esse é um grande tamanho e um grande tamanho. Porquê é 45 anos? Ele tem um trabalho para fazer isso. Ele tem um trabalho para fazer isso. Ele tem um trabalho para fazer isso. Se você beber a laun, você vai se descer de uma lua. Se você beber um dia que você vai se descer. Você não vai se descer. Mas apenas um dia. Essa lua é a sua lua. Não é a sua lua. Ele é uma lua. Ele não vai se descer. Você vai se descer e depois não vai se descer. E isso é muito bom. Eu vou fazer outro jeito. A lua tem outra lua. Mas as outras lua é uma lua. Olha o lua é uma lua. Eu vou fazer a lua. O que é isso? É isso é muito legal Isso também é amor Isso também é longa O que é isso? Isso é só 30 anos E como é isso? O que é isso? Isso é tudo bem Esse aqui é muito grande Então os séismos são muito bons Isso é tudo bem Nós temos uma espécie de no arroz eu vou fazer esse tipo de design Vamos fazer uma coltinha para o final Eu vou fazer uma coltinha Eu acho que uma coltinha é muito boa E uma coltinha é muito boa E uma coltinha é muito boa E uma coltinha é muito boa Mas isso é uma coltinha Sim, é uma coltinha A coltinha é muito boa Então, a coltinha é muito boa é o 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